O que é o barato disso? Você sabe que dependendo da adaptação do seu corpo, você está mais adaptado a um certo clima, por você morar nesse ambiente mais quente, mais frio, mais alto. Tudo isso gera adaptações no seu organismo, no qual o seu corpo está sempre buscando se adaptar para gerar um menor estresse nele. Ele está sempre buscando a homeostase. E por falar em homeostase e temperatura, o nosso corpo, nós seres humanos, nós temos a nossa homotermia, que seria a homeostase térmica. Homeostase térmica, você tem sempre que nós somos homotérmicos, nós temos que manter uma certa temperatura. O nosso corpo, a nossa temperatura varia, ele vai variar. Um pouquinho, variando ali entre 36.1 até 37.8 seria o normal, mas a gente pode baixar a temperatura do nosso corpo, isso gera um alerta, o seu corpo tem que trabalhar para se esquentar, para subir a temperatura. Ou então, quando ele passa a área de 37.8, vai para 38, 39, ele tem que começar a trabalhar para baixar essa temperatura. E temos diversos mecanismos para fazer isso. E lembre-se, o seu corpo está sempre buscando o steady state, o estado estável, a homeostasia, o equilíbrio do seu corpo, aquela regulação para ficar tudo normalzinho e seguro. Certo? Então, sempre que você vai para um clima mais frio do que o adaptado ao seu corpo, você tem que gastar mais energia para o seu corpo, de alguma maneira, aumentar esse calor. Ele precisa de mais calor, você precisa ficar mais quente. Se o seu corpo, se a temperatura baixa de 36, ele vai ter que arrumar alguma maneira para voltar a essa temperatura, para se estabelecer nessa temperatura. E dessa mesma maneira, quando o seu corpo esquenta demais, ele busca maneiras de esfriar o corpo. E para isso tudo, tanto para aquecer o seu corpo, quanto para esfriar o seu corpo, você gasta energia. Você gasta energia para manter essa temperatura. Beleza? Então, existem diversas maneiras. O seu coração pode bater mais rápido, tanto para você se esquentar, como para você também se esfriar. Porque pelo plasma sanguíneo, para onde você tem o transporte de água, digamos assim, do seu corpo, você vai transferindo, você vai transportando isso, você vai circulando mais água, justamente para te auxiliar também no resfriamento do seu corpo. Então, quando você vai ficando com mais calor, a sua frequência também tende a subir um pouco mais para circular um pouco mais isso, além da sudorese, que é a água que vai saindo pela pele para esfriar o seu corpo, deixando o seu corpo mais molhadinho, transportando esse calor para fora, evaporando. Muitas vezes não chega nem a ficar molhadinho, não projeta nem o suor. Nosso corpo está sempre trabalhando essa temperatura, então ele está sempre regulando isso de uma forma ou de outra. Pode ser pelo suor, pelo aumento da frequência cardíaca e tudo mais. Tem a participação da água. A participação da água é muito importante na regulação térmica do seu organismo. Então, quando você vai correr em um local quente, quando o clima está quente, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua hidratação, para você ter água disponível, para justamente auxiliar o seu corpo a se manter nessa termorregulação, você se manter regulado, certinho, você ter água suficiente para não faltar água para todos os outros, porque a gente precisa de água para tudo, né? Então, para vários processos do seu organismo, você vai precisar disso. Tanto para o esfriamento, para o transporte de energia e outras coisas mais, tá? Você vai precisar de água. Então, ponto número um, quando você vai correr em um local quente, se hidratar bem, se manter hidratado para você ter água para fazer o trabalho do esfriamento. Uma coisa legal de você pensar sobre o suor, quanto mais treinado o seu corpo está, quanto mais você está adaptado a essa manutenção, o tal do condicionamento físico mesmo, né? Você vai suar mais, porque a sua temperatura tende a variar menos, né? O seu corpo está mais treinado, então ele libera um suor mais rápido quando você está mais condicionado, justamente para variar menos esse equilíbrio, para manter o equilíbrio térmico muito mais fácil, tá bom? Então, você fica equilibrado ali, você acaba suando mais. Você tem um processo de regulação facilitado pelo suor, por conta do seu treinamento. Mas, claro, existem os casos de pessoas que têm sudorese excessiva e por outras questões, além disso, da questão da termorregulação, tá bom? Então, hidrate-se bem. Um outro ponto positivo, porque além da água que vai trabalhar dentro do seu organismo para te esfriar o corpo, você pode esfriar o seu corpo por fora, né? Você pode simplesmente molhar o seu corpo, né? Então, uma das estratégias para você esfriar o seu corpo é molhando o seu corpo durante a atividade, quando você estiver no sol, quando você estiver em um local quente, ok? Então, molhar o corpo, jogar água na cabeça é muito interessante. Outro ponto, uma estratégia onde eu utilizo muito, por exemplo, minhas corridas longas, os 100 quilômetros que eu vou fazer, as 60 ultramaratonas que faço, eu procuro ir com uma roupa tanto fresca, tá? Mas também uma manga comprida, uma roupa que respira, tá? Mas que quando eu molho, ela deixa o meu corpo gelado. Ela fica molhadinha ali, ela acaba gelando o meu corpo. Onde muitas vezes é mais importante até proteger o meu corpo com essa roupa, mantendo o meu corpo coberto e essa roupa molhada. Onde vai bater e vai me auxiliar a manter a temperatura do meu corpo. Então, eu gosto muito dessa estratégia. Eu mantenho o meu corpo molhado, minha roupa molhada. Onde eu mantenho a atividade, onde bate aquele ventinho, dá aquela refrescada, tá? Onde muitas vezes, aí você tem que escolher direitinho a roupa que você vai usar. Nos seus treinos, você vai testar isso para ver se essa roupa também não pesa, não acumula água e isso pode acabar te atrapalhando na sua corrida, no seu treino. Então, um material fino que não acumula água, mas que fica molhadinho, que ele dá aquela gelada no seu corpo, vai te auxiliar muito na manutenção da temperatura do seu corpo. Auxiliando a manutenção da temperatura do seu corpo, seja jogando uma água, seja um corpo, seja se hidratando, tá? É importantíssimo porque você não vai gastar energia, o seu corpo não vai gastar energia nessa termorregulação. Você já vai estar gelando ele. Então, é um estresse a menos que você está provocando no seu organismo. Tem um estudioso, o Noakes, que ele fala sobre a questão do seu cérebro, do seu regulador geral, o governador regulador geral do seu organismo, do seu desempenho, de tudo mais. Então, tem sempre essas percepções que vão, além dessa questão da fisiologia, né? Da temperatura do seu corpo, dele controlar isso naturalmente. Mas também tem aquela questão da sensação térmica, né? De você estar sentindo muito quente, de você ter essa ação de você, pô, tá se percebendo quente. Pô, tô num local quente. E muitas vezes, você ficar reproduzindo isso na sua cabeça, pô, tô com calor, tô sentindo calor, tô quente, tô quente, tô quente. Essa adaptação também psicológica à temperatura faz com que você possa quebrar antes mesmo de você não estar quebrado. Porque o seu cérebro fala, mais uma vez, a gente tá buscando a homeostase, então ele tá lá, o alerta ligado. Pô, tá quente, tá quente, tá quente, tem que parar de correr, tem que parar de correr, tem que diminuir a intensidade de exercício, tem que diminuir a intensidade de exercício. Você vai lá e para. Por conta dessa questão de você ficar repetindo pra sua cabeça mesmo, essa questão da ação psicológica, né? De tá, pô, tá quente demais, tá quente demais. Uma estratégia que eu gosto de utilizar nos treinos que eu passo pros meus alunos é você focar em algum ponto do seu corpo no qual não esteja quente. Que você não esteja sentindo calor assim, excessivo. Você não precisa botar, sentir o seu ombro onde o sol está batendo e tá realmente quente. Você tá com um boné, um chapéu, pô, pensa em algum ponto no seu rosto que possa não estar quente. Você tá sentindo aquele ventinho batendo e foca seu pensamento naquilo. Isso vai te ajudar muito a você se sentir melhor nessa condição ruim da temperatura mais elevada. Porque muito dessa questão de você, do seu desempenho, tá conectada na sua adaptação psicológica a esse ambiente, tá? A sua cabeça pode quebrar muito antes. Uma outra coisa que eu gosto muito quando eu vou correr no sol, assim, é tá sempre de viseira e óculos. Parece que eu tô, eu me sinto, eu me programo como se eu estivesse na sombra o tempo inteiro. É com a viseira aqui e com o óculos aqui eu tô na sombra. Eu paro de focar que tá quente, que tá calor, que o sol tá me esmagando, qualquer coisa do tipo. E sempre que possível, pontos de hidratação pra mim são três copos. Dois no corpo e um pra tomar. Eu corro sempre quase que molhado pra facilitar justamente isso, pra manter o meu corpo fresco, pra eu gastar menos energia com a minha termorregulação. Esse negócio da regulação térmica é uma parada tão bacana e interessante de se pensar. Em 2009, o pessoal da Hannes Roars fizeram um apanhado, fizeram uma avaliação e pegaram alguns estudos também pra falar sobre o desempenho, né? Qual seria a temperatura ideal pro melhor desempenho? Nem tão frio, nem tão quente. Eles avaliaram que a temperatura ideal seria em torno de 10 graus, que é onde os recordes acontecem e tudo mais. Essa temperatura, e lógico, com a atividade do corpo, acaba que o corpo atinge uma temperatura no qual seria ideal, onde teria um menor desgaste do seu organismo, pra tanto ter que se esquentar, quanto ter pra se esfriar. Então você gastaria menos energia pra regular a temperatura do seu corpo nessa temperatura, mais ou menos 10 graus, né? E a cada 5 graus que sobe a temperatura, você perde 3% no seu rendimento. Você teria um rendimento pior em 3%. Se você tivesse um tempo de uma maratona pra 3 horas, você iria fazer aí, bota 3% em 3 horas, a gente vai fazer as contas aí de 180 minutos, 180 minutos, bota 3%, dá 180, dá 18, dá 10, dá 1.8, vai subir uns 5 minutos aí no seu tempo, 6 minutos que subiriam no seu tempo, só por conta da temperatura subir 5 graus, beleza? E se sobe mais 5, se vai a 20 graus, então sobe. Esse foi o apanhado que eles fizeram. Mas aí é outra coisa da adaptação no corpo humano, né? Tem gente que não gosta de correr no frio, não está acostumado, de sentir frio, né? Se sente mal nesse ambiente. Aí, quando você não está adaptado, o seu cérebro vai lá e fala, hum, está frio demais, está frio demais, você se sente mal com isso, e com isso seu cérebro começa a trabalhar pra você voltar ao seu estado normal, ao seu homeostase e o seu estado de state, o seu estado mental normal. Eu fui correr a maratona de Porto Alegre ano passado, em junho, pô, e a temperatura pra muitos estava ideal, e segundo a Hannah's World, estava ideal, cerca de 10 graus, 9 graus, mas pra mim estava frio pacas, eu não sou acostumado, não sou adaptado a correr nessa temperatura. Então eu tive que colocar luvinha, botei uma blusa de manga comprida, quer dizer, botei um manguito pra me esquentar mais, pra me sentir mais confortável na corrida, pra me sentir melhor. Talvez meu desempenho pudesse ser melhor, se eu estivesse correndo só de regatinha, alguma coisa no sentido, talvez se meu corpo estivesse mais frio, mais adaptação psicológica, eu estava me sentindo melhor, estando mais aquecido. E ao longo da prova, onde eu fui me sentindo, fui começando a sentir meu corpo mais quente, eu fui tirando o manguito e tudo mais, fui tirando o toca na cabeça, eu acho que estava com o toca na cabeça, é, estava com um negocinho na cabeça pra esquentar as orelhas, e tudo mais, pra ir deixando meu corpo esfriar, né, porque começou a subir, o motosão começou a aquecer, então você vai tirando as peças pra você sentir a vontade, você se sentir melhor. Quer dizer, aquela questão de adaptação. Então, é outro ponto, você vai pro local quente, você vai competir em um local quente, chega um pouco antes nesse local, pro seu corpo se adaptar, pra você se adaptar psicologicamente ao ambiente também, essa questão do calor. Tem muito atleta que vai competir em locais quentes, chegam a treinar na sauna, pra ter uma adaptação fisiológica melhor, essa questão do calor. Pra ter o corpo ter uma resposta mais rápida, essa questão da hidratação e tudo mais, essa questão da sudorese que eu falei pra vocês. Outra coisa importante, interessante da gente falar, sobre a questão da sudorese, é você lembrar que quando você tá, também, suando, você tá liberando sal, você tem uma perda de sal, né. E é interessante que, dependendo do tempo de estresse, que você vai ter, o tempo da prova que você vai fazer, é interessante você fazer essa reposição de sal que você tá fazendo. Existem alguns estudos que falam, alguns autores que falam que não há necessidade, que nós temos sal suficiente no corpo, mas outros que aplicam e colocam, que tem que se fazer reposição. Então, o que eu falo pra você? Experimente. Veja o que o seu corpo vai se adaptar melhor. Veja se você há necessidade de você repor esse sal, se você se sente melhor repondo o sal, se não há necessidade de você colocar esse sal, esse sódio pra dentro, tá? Que são o mineral que você vai perder durante a atividade que você perde no seu suor. Existem algumas estratégias que você pode utilizar, mas eu vou deixar isso pra outro dia, pra justamente você mensurar o quanto que você tá perdendo de água durante o seu treino, pra você medir o quanto que você tem que se hidratar. Você tem um cálculo, mais ou menos, de o quanto de sal que você perde, então, pô, tem que repor esse tanto de sal. Esse negócio da hidratação, de quanto que você perde de água durante o treino, é uma coisa bem simples. É só você se pesar antes e você se pesar depois do treino. Aí você vê o quanto que você tomou de água durante esse treino, tá? Você pode fazer um teste de treino a uma hora sem tomar nada de água, só pra você ver que em uma hora você tá perdendo tanto a X temperatura, correndo a tal velocidade, você tá perdendo tanto de água. Então você sabe que naquela velocidade você já calcula o quanto que tem que repor de água, né? Porque também não adianta você se entupir de água, você pode ficar com a barriga cheia, você não vai chegar a conseguir tomar, absorver a água, né? Fica aquela barriga balançando enquanto ainda não absorveu. Então não é interessante também você botar demais água. Então você tendo esse cálculo justinho, te facilita muito a vida também, você sabe o quanto que você tem que tomar. O recomendado normalmente é 200ml a cada 20 minutos, mas tem as adaptações, a individualidade biológica, tudo mais, e você pode fazer esses ajustes. E mais uma vez experimente para ver como que você se sente melhor, tá? Pra que você faça no treino, pra que você talvez erre no treino, pra você não errar na sua prova, tá? Você ter tudo isso bem justinho. Então todo treino, anota direitinho como é que você tomou a água, que hora você tomou, como é que você se sentiu, como é que foi a resposta do seu corpo quanto a isso. E assim você tendo esses dados, você vai conseguir fazer a sua prova da melhor maneira possível, seja no ambiente que você for fazer. Vai pra Porto Alegre esse ano, aguardando frio. Pois é, cara, lá é uma provinha bacana de fazer. Várias pessoas vão lá em busca de recordes, né? Que é uma das provas mais rápidas do Brasil. Se eu não me engano, em termos de altimetria, lá é cerca de 90 no ano passado, no percurso que foi. Foram 96 metros de ganho de elevação. Acaba não sendo muita coisa, e a temperatura tende a estar perto desses 10 graus, onde dizem que é a temperatura ideal para você ter o seu melhor desempenho, né? Os calafrios têm a ver com falta de água e sal no organismo? Essa questão dos calafrios depende muito. Pode ser até, às vezes, o calafrio pode ser até falta de açúcar, né? Pode ser um baixo da sua glicose. Isso aí você tem que tentar observar, perceber. Muitas vezes o calafrio pode ser um fator psicológico. Você pensou em alguma coisa que te excitou, então dá aquele calafrio, aquele arrepio, né? Tem as coisas que você tem que ir diferenciando. E você ir se conhecendo para você perceber. Anote sempre quando você tem isso. Que situação você teve isso? Em que quilômetro foi isso? Em quanto tempo de prova aconteceu? Para você conseguir diminuir os fatores externos para você chegar a esse ponto de entender do calafrio, tá? O sal eu não acho que é muita coisa, não. Cápsula de sal para prova longa não é muito. Depende da prova que você vai fazer, Fábio. Depende da prova. Acima de duas horas é recomendado para alguns a reposição de sal, tá? Vai depender muito da pessoa que você é. Se você perde muito sal, tem pessoas que suam e liberam muito sal no suor, né? Aquelas pessoas que ficam toda branca e tudo mais. Então tende a ter uma liberação de sódio maior, de sal maior. Você perde um pouquinho mais de sal no seu corpo. Agora, o quanto você tem que repor, você tem que ver como é que seu corpo vai responder com isso. Faça o experimento, consulte o nutricionista para você ver a melhor estratégia para vocês fazerem esse balanço, tá? Porque o sal é fundamental no organismo para a contração muscular e outros processos. Em uma prova de 21, quanto de água devemos tomar? Em tese, em 20 minutos, você toma ali os 200 ml para você manter a sua hidratação regular. Só que aí vai depender da temperatura do dia da prova, porque dependendo da estratégia, às vezes esses 200 ml que você vai tomar a cada 20 minutos, se tiver muito frio, você pode acabar sendo muito. Então depende muito da temperatura, porque no frio você vai tende a perder menos por conta da sua transpiração, por conta de você evaporar menos do controle térmico do seu corpo. e tudo mais. Então é bom você testar para você ajustar isso para você. Faz o testezinho, dá uma hora na temperatura X, na temperatura total, vê o quanto que você perde de água. E isso você vai dividindo ao longo da hora, digamos assim, né? Para você saber, pô, 21, vou correr 21 em duas horas. Então é interessante eu tomar X e X ao longo de uma hora, quantos ml de água você tem que tomar. Então os caras que correm os 5 quilômetros em 15, 30, não precisam beber água durante a corrida para se hidratar? Não, não. Eles não precisam beber água na corrida. Muitas vezes, nem os caras de 10 quilômetros tomam água na corrida, né? Porque a hidratação já está toda ali, a água já está toda ali. Muitas vezes o cara só vai nos 10 quilômetros, dependendo da temperatura da prova, ele só molha mais a cabeça do que tomar para o corpo absorver a água ou qualquer coisa. Ele prefere esfriar o corpo por fora mesmo do que estar se hidratando, estar com uma falta de água no organismo. Porque em 15 minutos, em 30 minutos, não vai ter uma falta de água, uma desidratação profunda que vai aumentar a temperatura do corpo. Sim, eu não tenho o costume de beber água durante a corrida. Corro entre 12 e 15 quilômetros. Isso é um problema? Olha, vai depender, cara. Vai depender. Pode não ser um problema, você pode estar adaptado a isso, e o seu corpo pode responder a isso se você não sente maiores dificuldades. Mas você já tentou tomar água durante o percurso? Para você ver como o seu corpo vai responder, como é que vai ser isso? Cara, é interessante a gente olhar isso, para você ver como a individualidade é interessante. Eu sou péssimo para nome, mas o recordista da meia maratona, que ele corre para em torno de 58 minutos, uma meia maratona, que participou do projeto do Under Two Hours da Nike, que eles estavam buscando lá fazer a maratona. Abaixo de duas horas era o Kipchoge, o... Ai, caceta. Eu esqueci. É o recordista 2021. No treinamento dele mesmo, cara, ele não tomava água, ele não tomava nada, e ele sentia, achava que não precisava. Aí ele começou a ter acompanhamento dos cientistas lá, do pessoal da Nike e tudo mais, pá e tal, e os caras botaram ele para tomar água. No começo ele sentia um certo desconforto, tudo mais, mas ele viu uma melhora no desempenho dele, até no próprio treinamento dele, por estar se hidratando, por estar colocando essa água. Então acabou que ele sentiu que foi positivo para ele, mas tem outros atletas que demoram muito para se adaptar a isso, porque sentem que fica aquela água na barriga, balançando, acaba atrapalhando ele. Então, isso é muito algo que tem que se experimentar, tem que se analisar, ver como é que o seu corpo vai responder a isso. E esse... Vou falar agora nesse Under Two Hours da Nike. Pô, está lá no YouTube, dá uma olhada lá, é bacana, é interessante vocês verem como que eles fizeram a preparação no pessoal, como é que esses atletas de alto nível se esforçaram para tentar bater o recorde, para bater essa barreira das duas horas, né? Qual é a melhor alimentação para não perder muito sal? Alimentação para não perder sal não é alimentação para perder sal, né? Para você repor o sal, você está querendo dizer, né, José? Bom, aí é a questão de você ter uma alimentação rica em sódio, né? Aí tem várias maneiras de você encontrar isso. Boa noite, meu peixe é de 5 minutos por quilômetro, corro 10 a 15 quilômetros, tem que beber água? Bom, Eduardo, foi o que eu falei agora recente. Em 5, 10 dá 50 minutos aí, de 5 a 15, você vai estar fazendo aí 1 hora e 5 de esforço, né? Não necessariamente, não necessariamente, mas se você puder tomar para ajudar o seu corpo a se manter mais equilibrado, vai facilitar com que você gaste energia para a potência muscular, para a sua força muscular, para você correr mais rápido, para você melhorar o seu desempenho. Esse é o grande ponto, porque se o seu corpo não tiver que se estressar tanto para ter que equilibrar termicamente ele, ele pode gastar energia com outras coisas. E outras coisas que ele pode gastar energia é justamente para te deixar mais rápido. Então, vale a pena ou não vale a pena você tomar uma aguinha durante o seu treino para melhorar o seu desempenho, ok? Tem autor, como o Steve Magnus, que bota como estratégia de treinamento, às vezes, com até mesmo um treino em altitude, é que o treinamento com baixa hidratação acaba promovendo adaptações fisiológicas que podem futuramente se tornar positivas. Que é aquela questão de você treinar baixo para competir alto. Então, é que nem nas ideias também do low carb, é você treinar com baixo carboidrato para depois competir com muito carboidrato. Porque o seu corpo tem que gerar certas adaptações, você gera uma dificuldade maior no seu organismo, tá? Para na hora que você estiver correndo com muita água, quando estiver correndo com a hidratação necessária, ele pode se preocupar com outras coisas que não isso. Então, ele já está acostumado a trabalhar com a dificuldade, quando tem essa facilidade, ele tem uma energia restante para fazer outras coisas, entende? Esse é o ponto. E é um trabalho psicológico, você está trabalhando difícil, você se sentir mal e ter que perpetuar, de ter que continuar. Tem várias linhas, são estratégias de treinamento que vários autores, que várias pessoas fazem, que eu sempre falo que é interessante você testar com você, como é que você está se adaptando a isso, como é que está baseando. Mas antes de qualquer teste, procure um nutricionista, procure um profissional de educação física, para te auxiliar e te balizar nesses testes, ok? É legal fazer parte dos treinos no horário de prova? Pois muitos só treinam às 5h30 e a prova-alvo será às 16h. Com certeza, Jonas, essa é uma dica muito boa. Não só pela questão da temperatura, mas também pela questão de você acordar do seu corpo estar pronto para a prova naquele horário, né? Tem gente que não funciona pela manhã, tem gente que não funciona de noite. Então, se você vai fazer uma prova aqui à noite, você só treina de manhã, é interessante que você vá ver, treinar, como que o seu corpo se adapta, como que ele responde à noite, né? Porque você tem que ajustar a sua alimentação, porque você tem o dia inteiro, tem tudo isso. E da mesma forma de manhã. Então, quanto mais perto do horário você for treinar, você treinar da sua competição, melhor é. Como da mesma forma, a questão da temperatura, a questão da altitude. Se não beber água, não aprova 10km. Se não tomar água, perde rendimento. Eu não bebo água em prova de 10km. Não necessariamente, Mauro. É a questão de adaptação do seu corpo. E depende muito da temperatura desses 10km, tá? Mas que você pode, talvez, perder rendimento. Sim, tem chance por conta dessa termorregulação. Se você não estiver bem hidratado antes da prova. O negócio é, como que você vai chegar na prova? Você vai chegar na prova desidratado? Em que nível de água está o seu corpo, né? Você hidratou bem antes da prova? Você está hidratado para a prova? Você está chegando nela desidratado? Então, tudo isso tudo tem que ser levado em consideração quando você vai pensar na estratégia de beber água ou não beber água durante uma prova. Fiz em uma prova de 10km, fiz em 41 minutos. Não tomei água, porém cheguei muito mal. Será que foi por conta da falta de água? Tem chance, Fábio? Pode ser. Desidratação é um dos piores problemas no nosso organismo, tá? Eu falo até que a desidratação, ela é pior do que a questão da falta de açúcar. O açúcar, quando você vai lá e toma, você come rapidamente, você repõe essa energia. O seu corpo já responde rápido. Mas depois que você desidrata, você quebra de verdade. Até o seu corpo se recuperar, se equilibrar de novo. Dessa desidratação demora. Então, um dos piores problemas que você pode ter durante uma prova é você se desidratar, tá bom? Porque a quebra é grande, você não consegue se recuperar rapidamente. É bom sempre tomar cuidado. Mas em 10, 40 minutos, dificilmente tenha sido a desidratação. Mas você tem que levar em consideração também como é que você estava antes da prova. Tem gente que vai correr bêbado, né? De ressaca. Então, o cara já está desidratado. Aí vai para uma prova, senta a pancada, desidratado, não toma um gole d'água. Porra, a chance de dar ruim é muito grande. Você já está desidratado, vai fazer atividade desidratada ainda. E faz um negócio forte, pô. A chance de você levar o seu organismo a um estresse muito grande, um estresse severo, pô, é tremendo. Ontem eu corri 10 quilômetros na General Salgado e foi a primeira vez que me hidratei durante a prova. E senti menos desgaste no final. Isso aí, Danilo. Bom, viu? Testou? Treinou? Treinou, testou, viu lá? Viu que é bom para você? Repete. E assim você vai armazenando com treinamento, com conhecimento. Você vai ganhando experiência. Você vai sabendo como manusear a sua prova. Você vai tendo o domínio da sua prova. Você sabe que é legal para você tomar uma água, ou você comer em tal local. Não é interessante você comer em tanto, o seu corpo está adaptado. É bem você ir sentindo o seu corpo e ver como que ele responde a isso. Vai experimentando para você encontrar sempre a corrida perfeita. Jogar um copinho de água durante a prova ajuda para equilibrar a temperatura do corpo? Sim, sim, Juliano. Como eu falei, é uma estratégia que eu gosto de utilizar muito. Mesmo não botando na boca, eu sempre jogo um copo de água na cabeça para escorrer. Dá aquela gelada na cabeça, que a cabeça é o local que fica mais quente, digamos assim. E assim já dá aquela geladinha e tal, dá uma refrescada. E isso o seu cérebro também, a sua percepção de temperatura muda. Que essa é uma parada bacana. Sua percepção de temperatura. Você está com muito calor? Molha aqui e aqui, vai ficar geladinho. E isso já dá um relento, já te bota melhor, já te dá uma acordada, uma despertada. Você se sente mais geladinho só nesses pontos mais sensíveis. Punho, orelha aqui embaixo, pescoço e tal. Isso já te ajuda bastante. Outra coisa que o pessoal usa muito em Ironman, essas coisas, é a estratégia da esponjinha gelada. Bota uma esponja molhada aqui, para se sentir bem, para ficar geladinho aqui. Vai escorrendo pelo corpo, mantendo o corpo gelado. Tudo estratégia para auxiliar o seu corpo a manter o equilíbrio da temperatura. Qual a melhor hidratação antes de uma prova? Bom, Sueli, isso depende muito de que prova você vai fazer. Mas isso é interessante você também pensar que a gente não é cacto, camelo, que acumula água e tudo mais. A gente tem um certo limite de acúmulo de água. Então, é uma questão, aquela máxima de 2,5 litros, de 3 litros de água por dia, para você manter o equilíbrio do seu corpo e tudo mais. É interessante de você saber. Não adianta você se entupir de água, senão você vai fazer um monte de xixi também, porque o seu corpo não vai acumular isso. Uma das estratégias que alguns nutricionistas passam é você tomar as bebidas isotônicas, as bebidas com algum sal, porque o sal ajuda a segurar a água, a reter. Você retém um pouco mais de líquido, então o seu corpo fica um pouco mais inchado. E com isso você tem mais líquido disponível no seu corpo, para você utilizar na sua prova que você for fazer. Você vai perdendo isso aos poucos na sua prova. É uma estratégia que pode ser feita. Agora, a quantidade, o quanto que você vai fazer isso, bom, a melhor hidratação antes da prova, depende da sua prova, depende de como você vai fazer, e você entender esses pontos. E aí você vai testando até você ajustar e saber, porra, eu vou tomar 3 isotônicos aqui no dia anterior, um pela manhã, um pela tarde, um à noite, para manter esse sal um pouco mais elevado, para manter meu corpo bem hidratado e, digamos, retido de líquido, para eu chegar na prova mais hidratado. Aí depois eu vou na prova, vou usar a estratégia de a cada 20 minutos, os 200 ml. Se a temperatura estiver a 25, eu vou fazer de um jeito. Se a temperatura estiver a 20, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou fazer de 15. Então é você ter planos, estratégias e, principalmente, conhecer o seu corpo, como é que ele responde a cada ponto desse. Beleza? Para você não ficar à mercê da sorte. Se jogar um copo de água gelada na cabeça quente, pode dar choque térmico. Não dá nada, cara. Dá um alívio tremendo. Esse negócio é bacana. Lá em Fortaleza, no Ironman de Fortaleza, que eu fiz há alguns anos atrás, até mesmo no 70.3 que teve em novembro do ano passado, pô, quente para danar lá, né? 30 graus, solzão de 11 horas da manhã, aquele sol lascando a cabeça, você morrendo ali, aquele sol te esmagando. Aí esses caras, eles vêm com um baldinho assim, a galera do staff, pega o balbo do gelo ali, sacou? Água, água, água. Quer água? Sim, o cara só pega o baldinho e joga água no seu peito. E aquela água gelada que chega te dá aquele susto. Acorda, mas dá uma energia, o corpo acorda, dá para continuar. É uma estratégia boa. Tem gente que não se sente bem, mas é bom você testar e procurar fazer. Muito obrigado. Lembre-se sempre que não é um botãozinho essa questão da corrida perfeita. Não é só pensar, você tem que executar, você tem que treinar, fazer. Consciência no movimento, fortalecer o seu corpo, coordenar o seu corpo. É todo um processo. Lembre-se sempre que a perfeição é uma busca, não é um ponto final. Então é todo dia, todo dia um pouco mais, aprender um pouco mais, fazer um pouco mais, porque todo dia a gente está diferente. E gente, vamos nessa. Vamos evoluir, vamos ser melhor a cada dia. É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu busco para mim. E vamos que vamos, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, bons treinos, e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.